E nesse episódio de Boruto, Sarada e Chocho se enfrentam sim, as melhores amigas caem no pau, e dependendo da vencedora, uma delas iria virar Shonin. Claro que a vencedora é a Sarada, no fim das contas, obviamente, né? Vamos lá comentar sobre o episódio novo da semana de Borutinho, o episódio 225. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo para o meu canal, se inscreva. Não sei se também deixar o likezinho, que ajuda muito, que no engajamento vai por mim. Tu não vai perder o teu dedo nem nada, e claro, ativa também o sino, acima o seu pé de novo vídeo novo de Boruto, bem aqui no canal. E tirando logo o elefante da sala, até que eu curti esse episódio, cara, o confronto em si entre a Sarada versus a Chocho. Não foi muito falastrão quanto foi o episódio anterior, e a animação também, principalmente no ápice do combate aí das amigas, estava muito bonitinha, velho, a animação. E esse episódio praticamente temos um desfecho ali, envolvendo a trama do amado, que eu pensei que era uma coisa, mas na verdade é outra mais comum. Já já eu comento sobre aquela trama no decorrer do vídeo, mas no geral eu curti o episódio 225, hein? Nada mal, nada mal. Esse episódio, claro, que é o penúltimo episódio desse novo arco dos novos exames Chunin, ou seja, próximo episódio 226, esse exames Chunin, ó, acaba toda a saga. Acabou, meu amigo. No comentário já vai me dizendo aí o que você achou do episódio 225 no geral, e vamos lá com a resenha do episódio. O episódio 225 que praticamente começa com todo mundo, né, com essa expectativa de que, ai meu Deus, será que a Sarada e a Chocho vão se enfrentar pra valer, elas são amigas, não sei o que. E sim, elas vão se enfrentar, é um combate digno, não é mesmo? Ao mesmo tempo eu não esperava isso, cara, mas teve também aí, claro, um mini confronto entre o Kawaki e o Shinka, olha só. No caso do Shinka tá assim, ô moleque, por que tu não fica, assiste a luta das garotas? E o Kawaki não tava muito afim de assistir a luta delas, essa é a verdade, acho que ele ficou muito entediado após assistir a luta do episódio passado. Eu te entendo, Kawaki, eu te entendo. Aí após um breve combate, é que o Shinka convence o Kawaki a assistir a luta, olha só, melhores amigos agora. Já indo então pro começo aí do combate da garota, claramente, cara, a Sarada tava praticamente no controle absoluto de toda a luta, durante todo o momento, né, essa é a verdade. Não querendo desmerecer a Chocho nem nada, que tentou muito esse episódio, tanto é que no começo da luta teve um momento em que a Chocho se feriu, preocupando muito a Sarada, né, e a Chocho tá assim, Cara, não, você não deve se segurar, isso aqui é uma batalha séria, entre amiga e tal, mas não, não faça isso, pelo amor. Enquanto a Sarada pensa na vida, temos um querido flashback envolvendo o Sasuke e a Sarada, que é uma cena que a gente já tinha visto alguns episódios atrás, mas no caso é uma sequência dela. O Sasuke, inclusive, também que tava presente nesse episódio ali, marotamente, só assistindo a luta da filha, bem bacana. Cadê a Sakura, né, cara? Mas, enfim, nessa cena, o Sasuke tá assim, e por um acaso, Sarada, um dia, se o Boruto sair do controle, Você seria capaz de matá-lo? Tanto é que nessa cena temos uma sequência bem bacana, envolvendo ali diversos momentos entre o Boruto e a Sarada ao longo aí do anime, Momento bem bacana, e a Sarada tá assim, sim, acaso ele sair do controle, eu tô disposta, sim, a matar o Boruto, que é um desenvolvimento de personagens interessantes pra Sarada, né, velho? Olha, ela tá disposta a fazer o que o Sasuke prometeu pro Borutinho. Esse flashback praticamente serviu pra ensinar a Sarada o seguinte, tá? Se eu tô disposta a matar o Boruto, um amigo meu, eu também tô disposta a lutar com tudo contra a Chocho, que é uma amiga minha. E aí sim, o combate entre elas fica muito mais sério e muito mais acirrado, Tanto é que a gente vê a Chocho usando aí seu modo de borboleta, a transformação dela, e a Sarada já mete um belo de um Shidori aí, e tem o famoso clash aí, o combate, entre elas o momento final, onde novamente, eu achei que a animação tava bastante bonita, velho, dica-se de passagem. Eu acho engraçado como é que diabos um Shidori da Sarada, com força total, simplesmente atravessa a Chocho, mas enfim, né, nesse clash de poder, claro, né, a Chocho acaba sendo derrotada, e a Sarada vence, se tornando então a Chunin aí do time 7. E claro que a Chocho fica bem arrasada aí na tadinha, mas, pelo menos o time dela a conforta, no caso, tanto o Inudin e ela, a Chocho tiveram, né, ou melhor, fizeram uma promessa que eles iriam também virar Chunin, assim o trio aí parada duro ia poder usar os coletes, é, fica pra próxima, né, meu filho. E então a gente corta aí pra trama do Amado, Boruto, Mitsuki e a galera, a gente tem uma resolução sobre essa cambada que acabou capturando o Amado, que eu e acredito que a maioria das pessoas tava achando que essa cambada são membros externos da cara, mas na verdade não, são bando de capachos que querem a ajuda do Amado com as ferramentas dele, etc, para que a cambada possa, praticamente, proclamar a paz ali na aldeia dele, sei lá. É um pouco esquisito porque levanta a questão, tá, como é que diabos essa cambada que não pertence à cara, né, aparentemente, como é que eles saibam da existência do Amado que é alguém praticamente ultra secreto da Vila da Folha, tipo, como? Mas tá, né, eles tentam convencer o Amado a trabalhar para eles, oferecendo dinheiro, um laboratório top, e o Amado tá assim, ah, foi mal, mas eu tenho uma dívida enorme com a Vila da Folha, então assim, não, o Amado tenta e sai numa boa, claro que isso não ia acontecer, tanto é que o Amado se prepara para praticamente destruir todo mundo, mas o Boruto e o Mitsuki chegam, de fato, para ajudá-lo, tanto é que o Boruto tava pensando que o Amado ia trair a Vila da Folha, e o Mitsuki tá assim, calma, Boruto, espera, enfim, o Amado não traiu ninguém, eles acabam ajudando o Amado a escapar, e cara, o Boruto simplesmente destrói todo o armazão, utilizando ali um treco de tarja explosiva, matando todo mundo no local, né, aparentemente, tipo, Boruto tá, tipo, tá dando, mas pelo menos, ó, o Amado tá aí, ó, seguro, resgatado, ele tá assim, ah, cambada, eu tava sabendo que ia ter um exame Chunin hoje na Vila da Folha, vocês não vão participar não, e o Boruto tá assim, meu Deus do céu, é mesmo o exame Chunin, ó, não. E já no fim do episódio, tanto o Boruto e o Mitsuki já estão presentes aí na Vila da Folha, como tudo, e claro, né, os próximos participantes das lutas serão aí, o Denki, a Tsubaki, o Boruto e o Mitsuki, e a luta do próximo episódio, obviamente, vai ser entre Denki versus a Tsubaki, a gente vê o Denki ali, homem de ferro sim, o meme é real, é curioso que na prévia também vemos o Boruto e o Mitsuki lá na arena, sendo que, de acordo com os spoilers de Boruto do anime, nem o Boruto e nem o Mitsuki irão lutar cara a cara, mas, pelo visto, eles vão virar Chunin de alguma forma ou de outra, é curioso, porque eu tava achando que essa trama do Amado realmente iria fazer com que, eles se atrasassem de ver, expulsamos Chunin, mas, pelo visto, não, cara, eles vão, pelo menos, ver a luta aí do Denki versus a Tsubaki, olha só. E ainda sobre os spoilers de Boruto, há, praticamente, tanto o Boruto, o Mitsuki e a Saada, claro, né, os três vão virar o Chunin no fim desse arco, ou seja, tem isso, né, é tudo, romô barra spoiler, vamos ter que, literalmente, aguardar. Praticamente, isso é um povo, meus comentários relacionados aí, a episódio 225 do anime de Boruto, no geral, episódio maneirinho, curti, eu tô animado pro próximo episódio pra ver o Denki, o Homem de Ferro versus a Tsubaki, quem será que vai ganhar nesse combate, hein? Fica a dúvida. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, não sei se deixar um likezinho, que ajuda muito no engajamento, ative também o sino, assim você perdeu um vídeo de Boruto bem aqui no meu canal, até a próxima, galera, fui, valeu!